A internet profunda, a rede de computadores não acessível a todos os usuários. Neste mundo virtual, quase todos são anônimos e o conteúdo não passa por nenhum tipo de controle. Aqui os endereços são .onion e não .com, como a maioria de nós conhece. E agora a gente vai entrar nesse mundo profundo da internet, a Deep Web. Eu estou acompanhado de um hacker que tem 20 anos de experiência nessa área de informática e vamos manter a identidade dele em sigilo para garantir a segurança desse profissional que também trabalha como consultor de rede de informática. Para acessar a Deep Web, o que é necessário ter um computador, uma máquina para poder acessar a Deep Web? Bem, hoje em dia você tem o projeto TOR, que é o The Onion Ring Project e ele já empacota tudo o que você precisa em um pacote simples. Você vai instalar ele como se fosse qualquer outro programa comum. Esse é o TOR? Esse é o TOR. Ele é baseado no Mozilla Firefox, que é um navegador de rede comum. E junto dele já vem agregado aqui outros componentes dele, que é o componente que vai fazer a comunicação e a criptografia. Então, facilitou bastante. Hoje qualquer pessoa poderia entrar na Deep Web facilmente. Quando que foi criado o TOR e por quais motivos? Bem, o TOR já tem, se eu não me engano, já tem 5 ou 6 anos já e a ideia dele foi criar uma rede além da rede. Você criar uma rede onde não houvesse nenhum tipo de controle governamental, onde você pudesse trafegar qualquer tipo de informação sem censura. Vamos mostrar primeiro como que é o acesso à internet profunda. Bem, basicamente, você instalando o TOR Browser aqui, se eu iniciar o TOR Browser, ele já vai se encarregar de procurar os nós próximos, se conectar, essa comunicação toda criptografada, e você vai entrar para a rede como? Você vai se anunciar como um novo nó. Por exemplo, se eu acessar alguns sites aqui, você vai ver que até sites da própria Deep Web tentam descobrir quem você é. E ele vai te avisar e falar, olha, ele está tentando usar tal recurso para tentar descobrir de onde você está vindo. É um ambiente perigoso? É um ambiente perigoso por causa das pessoas com as quais você vai lidar, dependendo do que você quer fazer. Normalmente não são pessoas, vamos dizer, idôneas. Aproveitando o anonimato, muitas vezes o espaço é usado de forma ilegal. Traficantes de drogas e de armas se escondem por aqui. São oferecidos ainda diversos produtos roubados e até serviços ilegais. Você estava me mostrando, tem uma outra página lá para hackear até a rede social? Sim, tem aqui, por exemplo, uma pessoa que está oferecendo um serviço de raking, de contas do Facebook. O que acontece? Ele vende um, nesse caso aí, ele está vendendo uma forma de roubar uma conta? Na verdade, ele está vendendo o serviço. Ele garante que entrega em três dias a conta e a senha da pessoa. Mas não é crime acessar a DeepWeb. Conversamos com o delegado Carlos Eduardo Sobral, da Polícia Federal. Não, não é crime. A DeepWeb nasceu como uma forma de acessar conteúdo, não necessariamente lícito, conteúdo lícito, com uma preservação da identidade do usuário. Então, é uma rede descentralizada, de âmbito mundial, universal, onde para entrar na rede, você tem que acessar um aplicativo, o Tor, que é um aplicativo que mascara o endereço de conexão e com isso permite a navegação anônima dentro dessa comunidade. Então, acessar a comunidade, essa rede, uma subrede dentro da grande rede mundial, não é ilícito. Ilícito é você praticar crimes através, dentro dessa rede. E como são feitas as investigações? Nós temos que entrar no submundo, temos que pesquisar, temos que investigar. Às vezes, nós temos que entrar na comunidade, são comunidades fechadas, pessoas que compartilham pornografia infantil, ou vendem drogas, ou armas, ou produtos proibidos como medicamentos abortivos, anabolizantes, montam uma comunidade. Só entra na comunidade quem for certificado, ou seja, credenciado, que é alguém ligado ao crime. Então, nós temos que entrar nessa comunidade, ganhar a confiança dessa comunidade, investigar quem são os vendedores, localizar onde estão esses vendedores e aí agir. Evidentemente, que é um processo muito mais complexo do que as investigações que aconteciam no mundo visível. Mas não é impossível se investigar. Então, desenvolvemos técnicas e equipes para entrar na Deep Web e conseguir identificar essas quadrilhas, ou essas pessoas que cometem crimes. Em 2013, a Polícia Federal Americana, o FBI, derrubou um servidor da rede Tor e identificou usuários e conseguiu fechar o cerco aos responsáveis por uma página de venda de drogas, a Silk Road, a Rota da Seda. O pesquisador Sérgio Alves lembra ainda que existe a Dark Web. A Dark Web se diferencia especificamente em relação à Deep Web. Seria talvez uma subcamada, um subconjunto do que é essa Deep Web. Normalmente, também é acessível por mecanismos diferenciados de tecnologia, protocolos, configurações nessas ferramentas de acesso à rede. E que, normalmente, o conteúdo ali, estudos indicam que são mais relacionados a temas mais sensíveis e conteúdos sensíveis. O que é um Bitcoin, essa moeda que é usada dentro da Deep Web? Então, o Bitcoin foi criado com um uso legítimo. A ideia foi criar, um pesquisador criou um sistema financeiro completo que se autorregula com a moeda virtual, que não é controlado por nenhum governo. Então, você faz a transação de pessoa para pessoa. O que de positivo também existe aqui dentro da Deep Web? Ele vai te dar, por exemplo, fóruns que vão te permitir discutir assuntos que, por exemplo, são proibidos pelo Estado. Persecção política, por exemplo, pessoal refugiado político. Eles podem se comunicar via fóruns aqui dentro. É possível que o acesso da Deep Web por pessoas que fazem tráfico de órgãos sejam identificados por outros usuários? Como que funciona isso? Então, normalmente, nesse tipo de mercado, você tem um certo nível de segurança. Você tem vários passos que você tem que seguir para criar a conta, para ser verificado. Muitos deles são só por convite, indicados por outras pessoas. Mas é possível, sim. Apesar de parecer que não, mas tem gente na Deep Web que tem uma consciência. Então, ele vê uma coisa muito errada, ele já ajuda as autoridades também. Explica para a gente a questão do endereço da Deep Web. Por que ele é diferente? Bem, ele é diferente, primeiro, porque você está acostumado na internet a ter um diretório central de endereços. Quando você está procurando, por exemplo, www.google.com, ele está indo para um conjunto de servidores que vai resolver esse nome para você em um endereço. No caso do Onion, não tem um diretório central. Então, até os endereços, eles são aleatórios. E como que ela se mantém? Onde que fica a estrutura da Deep Web? A estrutura, ela está distribuída entre os vários nós. Então, assim, eu dei aquela estimativa que a gente tem mais ou menos cerca de 7 mil servidores servindo páginas. Mas você pode servir uma página usando a mesma infraestrutura que você já tem da internet. A diferença é que você criou uma camada acima. E essa camada acima, ela é criptografada. E cada nó que se registrou na rede vai se comunicar com os nós mais próximos e vai rotear o tráfego das outras pessoas. Então, você tem uma estrutura acima da internet, mas a infraestrutura é a mesma. E além do Tor, existem outros navegadores para se acessar a Deep Web? Na verdade, você conseguiria usar qualquer tipo de navegador em cima do Tor. Porque o Tor mesmo, o Tor Project, ele começou com a parte básica, que é a comunicação e a criptografia. O que foi feito aqui foi só empacotar um navegador que já existia, que era o Mozilla Firefox, para deixar ele mais fácil, mais simples de configurar. Para uma pessoa comum que não conhece a Deep Web, ela tem necessidade de entrar nesse mundo? Não, não tem necessidade. Só se for para conhecer mesmo, mas mesmo assim tem que tomar vários cuidados. Porque apesar de ter toda essa infraestrutura que o projeto Tor criou para a gente, para facilitar o acesso, você ainda corre um risco muito grande de ser hackeado. Ou seja, você entra e pode ter suas informações no seu computador roubadas. Pode, porque como é uma rede toda composta de voluntários, cada nó desse que entrou, também pode estar comprometido. Uma pessoa comum, uma criança, estando acessando a internet, há alguma possibilidade dela cair na Deep Web? Não, não. Possibilidade zero. Só se ele realmente instalar o Tor e conectar na rede. O Repórter Justiça termina agora, mas se você quiser assistir a esta ou outras reportagens, pode acessar o portal da TV Justiça. O endereço eletrônico é tvjustiça.jus.br. Eu volto na semana que vem com mais um programa novinho para você. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?